Claro, Exu, Mojo e Baixu, seu tranca já chegou do alto lá da serra. Exu já foi coroado com seus poderes de guerra, seu tranca já chegou do alto lá da serra. Exu já foi coroado com seus poderes de guerra, ilumina o mundo, ilumina o mar, ilumina a terra, a cidade dos orixás. A lua nasce e o sol clareia, deu meia-noite e tranca a rua, tá na aldeia. Espero que tenham gostado deste ponto aí, é seu tranca a rua.